Olha aqui estamos na residência da dona Marina, aqui em Campo Grande, bairro Guarandi, vendo belezas de crochê, vendo as belezas de crochê, tanto tapetes como temos também aqui, olha aqui, esses vestidinhos. Marina, fala aqui desses vestidos aqui, conta aí, como que é? É de criança, infantil? É de infantil. De bebê, até criança, até três anos. Ah, olha que beleza, gente. Aqui em Campo Grande, você que é morador daqui, olha, pode entrar em contato com a gente, deixe no comentário aí que a gente passa o endereço da dona Marina depois certinho, aqui no bairro Guarandi, tá? Ela tem esses artesanatos de crochê e tapetes, né, tapetes lindos, olha. Esse jogo aqui, produção própria esse aqui também, Marina? É. Abre esse aqui pra nós aqui, vamos fazer um... Ah, é um vestido? Ah, é um vestido? É um vestido? É um vestido. Vamos ver esse aí. É um vestido. Mostra esse aqui. Então ela tem muito produto, a pronta entrega aqui, olha, produção tudo própria, né, de crochê. Esse é? Esse é jogo de crochê também. Abre um desse pra nós ver. Trilho de mesa. Vamos ver o trilho de mesa aqui. Campo Grande. Gente, olha, todo mundo gosta de coisa boa, coisa de qualidade, é arte, né? É arte, é cultura. O crochê que a dona Marina faz. Esse é o trilho de mesa? Caminho de mesa. Caminho de mesa. Caminho de mesa. Olha que lindo. Como é que é o tipo do ponto aí? Eu não entendo bem. Fala aí o linguajar do crochê. Esse é o tipo da linha que você usa, do ponto, como é que é? É a linha brilhante. Ah, é isso que eu tô vendo aqui. Minha nalho. Esse aqui. Ah. Então, qualquer dia a gente vai entrar pra falar de mais produtos. Mas vamos ver o que tem mais aqui de crochê. Aqui é tapete, dona Marina? É. Lindos tapetes, né? Cores chamativas. Temos em vermelho, tem com brilho. Tem amarelo. Muito material aqui, tá? Você que quer adquirir um tapete, quer... Esse aí é... Abre mais esse aí, mano. Faz parte da mesa, né? Não, é. Esse daqui é do trilho da mesa. Olha que lindo. Caminho de mesa. É do fogão da mesa e da pia. Olha, muito lindo. Pessoal, vai estar aqui no nosso canal do YouTube, tá? Precisando. Esse vestidinho, você que tem a criança aí, olha, presenteia. Tá chegando o dia da criança também agora, dia 12 de outubro. Já vai escolhendo, tá? Tem modelos diferenciados, cores. Olha, e o toque é especial, né? Que cada artesão tem o seu estilo. Olha, dá uma olhada nesse vestidinho aqui. Tem branco, né? Com vermelho. Rosa. Então, tá aí, ó. Chegando o dia das crianças. Já pode comprar antes, tá bom? E para presentear sua filha. Tira esse de dentro do plástico aí, Marina. Vamos ver esse artinho. Esse aqui era o que eu ia dar para a filha da Adrien. Ah, dá um velho aqui. Olha que vestidinho bonito. Esse pode ser para recém-nascido quase, né? É. Olha aqui. Gente, vamos ficar por aqui. Então, crochê bom, bonito e preço justo. É com a dona Maria. Não temos só crochê, né? Temos também jogo, temos cobertor, mas hoje é uma matéria especial do crochê direto de Campo Grande, aqui na rua Barra Mansa, no Guarandir. Você pertinho aqui, você do Tijuca, você do Aerorancho, né? Estamos bem pertinho do Parque Ayrton Senna, bem pertinho do Hospital Regional Pedro Oceano, aqui na principal rua aqui. Olha esse tapete aqui, olha. Tudo top, tudo muito bom, muita qualidade.